Outro homicídio, só que na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitionha, hoje cedo, Roberto, o corpo de uma mulher foi encontrado em estado avançado de decomposição, inclusive você acompanhou parte dessa ocorrência. Horas depois, a polícia, com a ajuda de algumas pessoas, identificaram a vítima, Enivânia Santos Porfírio. Ela tinha 48 anos, Roberto. Isso, Saulo. O corpo da Enivânia foi encontrado na entrada do bairro onde ela morava, lá em Araçuaí, que é o corredor. Segundo informações, o corpo estava no meio de um mato, numa área de pastagem, e tinha no crânio um afundamento. Não se sabe ainda precisar o que foi que causou a morte ou o traumatismo crâniano na vítima, na Enivânia. Segundo informações, ela foi vista no dia anterior, na noite anterior, trabalhando em um clube, onde ela já prestava serviço nesse bar do clube há mais de 20 anos. Então, uma pessoa super querida, super conhecida lá na região, e ela estava na presença da companheira dela, que até agora não foi encontrada, Saulo. Então, a polícia trata esse caso com um mistério tremendo, porque ainda não foi encontrada a companheira da Enivânia, lá em Araçuaí. Segundo informações, a polícia também conta com um canal aberto para a população, que é o 181, o Disque Denúncia, para ajudar a encontrar algum detalhe ou alguma informação para que esse caso seja esclarecido, já que essa Enivânia, de 48 anos, foi assassinada e encontrada no terreno baldio, na entrada do bairro dela, lá em Araçuaí. Por nota, o clube divulgou os sentimentos aos familiares da dona Enivânia dos Santos, os sinceros sentimentos, e foi uma nota bem expressiva. Saulo, que eu até peço o direito de poder ler um trecho aqui, que a direção desse clube informou que, em nota, há os associados lamentando a morte e informando a todos os associados que, infelizmente, o clube ficará em luto por dois dias voltando, né, dois dias voltando aos trabalhos apenas na sexta-feira. Então, envolveu toda a comunidade lá de Araçuaí, já que essa pessoa é bastante conhecida lá na região. Então, a polícia ainda aguarda informações através do disco de denúncia, Saulo.